E a pressão rapaz E a pressão rapaz E a pressão rapaz E eu sou vaqueiro da roça Elas não gostam de cavalo Só da minha rai louca As novinha onde eu chego é só E elas gostam de gasolina Pra me matar solina E elas gostam de gasolina Pra me matar solina Quando eu ligo Meu paredão As novinha fica louca pro vaqueirão E elas piram na pegada do patrão Vem andar na minha rai louca só porque Elas gostam de gasolina Pra me matar solina E elas são Maria Gasolina Pra me matar solina E elas gostam de gasolina Pra me matar solina E elas gostam de gasolina Pra me matar solina Olha a pressão aí papai Isso é pisadinha do M&M rapaz Olha o swing Quando eu passo de rai louca As novinha gostam Só porque tenho dinheiro E sou vaqueiro da roça Elas não gostam de cavalo Só da minha rai louca As novinha onde eu chego é só E elas gostam de gasolina Pra me matar solina E elas gostam de gasolina Pra me matar solina Quando eu ligo Meu paredão As novinha fica louca pro vaqueirão E elas piram na pegada do patrão Vem andar na minha rai louca só porque Elas gostam de gasolina Pra me matar solina E elas são Maria Gasolina Pra me matar solina E elas gostam de gasolina Pra me matar solina E elas gostam de gasolina Pra me matar solina Pipoca aí menino Vai DJ Neto Rasga, bola, percursa Eu sempre te avisava Olha aí o que aconteceu Fui procurar outros gostos porque tu já me perdeu Falava sério, cê zombava da situação Puxa menina, você não tem coração Agora eu tô solto na vibe Putaria é o meu lema Chamado na sacanagem Sou o rei dos esquemas É só botada concentrada na xereca da malvada E Tontomi não para E Tontomi É só botada concentrada na xereca da malvada E Tontomi não para Rapaz Estouro Eu sempre te avisava Olha aí o que aconteceu Fui procurar outros gostos porque tu já me perdeu Fui procurar outros gostos porque tu já me perdeu Falava sério, cê zombava da situação Puxa menina, você não tem coração Puxa menina, você não tem coração Agora eu tô solto na vibe Putaria é o meu lema Chamado na sacanagem Sou o rei dos esquemas É só botada concentrada na xereca da malvada E Tontomi não para E Tontomi É só botada concentrada na xereca da malvada E Tontomi não para E Tontomi É só botada concentrada na xereca da malvada Vem, vem, assim ó É só botada concentrada na xereca da malvada E Tontomi não para E Tontomi É só botada Vem, vai botando Devagarzinho É só uma botada concentrada na xereca da malvada Então Tome não para, então Tome não para rapaz Alô galera dos paredões, deixe seu joinha e se inscreva no canal Hoje é sexta-feira, dia de torra, salário da bico de rapariga Fuma cigarra ao contrário, vê se a muda é muda mesmo Mastiga abelha com mel, manda foto pra esse pelado com três de motel Hoje é sexta-feira, dia de torra, salário da bico de rapariga Fuma cigarra ao contrário, vê se a muda é muda mesmo Mastiga abelha com mel, manda foto pra esse pelado com três de motel Sextou, 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 sextou Já que tu sextou, tu vai sentar mais uma vez Sextou, 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 eu sei E já que tu sextou, tu vai sentar mais uma vez Sextou, 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 eu sei Já que tu sentou, tu vai sentar mais uma vez Sextou, 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 eu sei E já que tu sextou, tu vai sentar mais uma vez Isso é forrado, é minha, rapaz Toma nos peitos, menina Olha a qualidade aí Hoje é sexta-feira, dia de torrar salário Da bico de rapariga, fuma cigarra ao contrário Vê se a muda é muda mesmo, mastiga abelha com mel Manda foto pra espelado com três no motel Hoje é sexta-feira, dia de torrar salário Da bico de rapariga, fuma cigarra ao contrário Vê se a muda é muda mesmo, mastiga abelha com mel Manda foto pra esse belado com três no motel Sextou, 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 eu sei Já que tu sextou, tu vai sentar mais uma vez Sextou, 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 eu sei E já que tu sextou, tu vai sentar mais uma vez Sextou, 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 eu sei Já que tu sentou, tu vai sentar mais uma vez Sextou, 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 eu sei E já que tu sextou, tu vai sentar mais uma vez Se inscreva no canal 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 E aí